Aablecione 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 Oh! A policia falou que não ia passar no verveiro Ele viu a barata do disco Eai Marcão? Meu truta! Como que você ta? Eai meu! Tudo bom? Eai eai fazendo uma bagunça né? Ta certo! Tem que fazer né? Só de boa? Tô de boa mano. Só que eu vou embora, tô com fome. Agora tem que fazer o nosso papel amanhã voltar né.